Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, eu sou o Arthur Ferreira e esse é o nosso canal Dica do Veterinário e hoje eu vim gravar um vídeo para vocês aqui falar sobre vira-lata. Por que é que afinal os cães vira-latas, eles são mais resistentes do que os animais de raça? Será que isso realmente é verdade? Antes de eu falar sobre o tema do vídeo, eu vou fazer uma propagandinha básica sobre o meu curso de adestramento. Muitas pessoas seguem, muitas pessoas assistem todos os meus vídeos, assistem todas as dicas e as pessoas não comentam aqui embaixo. As pessoas não se inscrevem, então não seja egoísta, se inscreva, dá joinha, comente, compartilhe com seus amigos e ajude o nosso canal a crescer. Se você não sabe controlar o seu cão, se você não entende a psicologia canina, se você não sabe por que é que o seu cão faz as coisas que ele faz, você não consegue nem mesmo passear com o seu cachorro na rua, você não consegue dominar o seu cão. O seu cão é que manda na casa, ele late e você fica quieto, ele late para as visitas, ele pula nas visitas, ele dorme no sofá, ele roia as coisas da sua casa. Se você tem problemas com o seu cão, é porque você não soube adestrar ele. Eu tenho um curso chamado Os Quatro Pilares do Comportamento Canino. São os quatro segredos que você precisa saber para conseguir educar o seu cão. E depois, junto com o curso em vídeo, você tem também acesso ao meu e-book de adestramento. Então, é um e-book que eu mesmo escrevi para ajudar você passo a passo, com 15 minutos por dia, para você adestrar o seu cão. Beleza? Vou deixar o link aqui embaixo para você. E agora vamos falar por que é que os cães vira-latas tendem a ser mais resistentes que os animais de raça. A verdade é que não é que os cães vira-latas são todos mais resistentes. A questão é que quanto maior a pureza, quanto mais você seleciona alguns genes, você deixa outros desbalanceados. Ou seja, se você focar muito tempo, muitas horas para estudar, sei lá, aprender a tocar violão, você está dando tanta ênfase para tocar violão que vai ser difícil você tocar, sei lá, flauta. Porque a flauta é outro instrumento, você precisa dedicar mais tempo. Agora, se você dedica um tempo para tocar violão, um tempo para tocar flauta, daqui a pouco você vê, você está aprendendo um pouquinho de cada um. Você não é bom em nenhum deles, mas você também não dedica muito tempo para nenhum deles. Você sabe tocar um pouquinho em cada um. Concorda? Se você pega três, quatro, cinco instrumentos, você aprende a tocar o básico de cada um deles. Mas bom, excelentemente, você não toca nenhum. O vira-lata é mais ou menos assim. O vira-lata é bom em tudo, porque ele tem um pouco de proteção contra vírus, um pouco de proteção contra as bactérias, um pouco de proteção contra coisas estragadas que ele possa comer, uma flora intestinal meio desbalanceada. Ele não é bom em nada. Então, ele não tem a língua azul, ele não tem aquele pelo bonito, ele não tem aquele olho claro, ele não tem aquele rabo não sei o que, ele não é tão inteligente, ele não tem a pátria não sei o que lá. Não é bom para... Ele é mais ou menos em tudo. Mas ele não é excelente em nada. Quando você compra um cão de raça, você compra um cão com aquela característica específica daquilo. Então, você quer um pitbull. Eu quero um cachorro forte, eu quero um cachorro com a feição mais imponente, eu quero um cão com a mandíbula mais larga, que seja forte, que seja entroncado. Quando você compra um bacê, você quer aquele cachorro compridinho, com a coluna tal, pelo bem curtinho, focinho fino, companheiro, amigo. Quando você compra um chau chau, você quer um cachorro com aquela pelagem longa, bonita, uma língua azul, aquela carinha fofa. Percebe? Os cães de raça, eles têm características bem definidas, ou seja, eles são excelentes em algumas características. O vira-lata, ele é bom em tudo, ele tem de tudo um pouco. Por isso, o vira-lata, ele tem uma determinada imunidade mais alta, porque ele tem muitos genes de vários antepassados. Cada cão que foi cruzando com a mãe, com a avó, com a vizinha, com a prima, não sei quem, foi atribuindo um novo gene, uma nova característica, foi dando a ele uma nova atribuição, fazendo com que ele ficasse um cão misto, um cão bom pra tudo, bom tal. Ele não é excelente em nada, mas ele acaba sendo bonzinho pra quase tudo. Percebe? Então, o cão de rua, vira-lata mesmo, não vira-lata que não tem raça, mas vira-lata mesmo, aquele cão que vive na rua, ele consegue procriar, ele gera os filhotes, os filhotes crescem, os filhotes conseguem sobreviver, o cão consegue, come fuçando lixo, come um monte de porcaria e consegue sobreviver. Porque, claro, ele não vai ser muito forte, ele não vai ser musculoso, ele não vai ter aquela pelagem bonita e sedosa, mas ele consegue sobreviver. Por quê? Porque os cães, quando o cão, quando o vira-lata morre, você não vê que ele morreu. Você não vai lá ver, ai, nossa, o vira-lata morreu de tumor. Morreu e morreu, acabou, morreu no mato, ninguém percebeu. Então, você só vê vira-lata na rua, você só vê vira-lata vivo, você só vê vira-lata saudável, porque vira-lata doente, já morreu, o vira-lata doente, ele está dentro de um poço, ele está dentro de um barranco, está no mato. Você entende? Então, as pessoas têm esse mito de achar que o vira-lata vive muitos anos, achar que o vira-lata nunca fica doente, achar que o vira-lata, nossa, ele consegue procriar e sobreviver nas ruas e tal. O vira-lata que está na rua e passa frio, ele morre. E quando ele morre, você não vai lá ver se ele morreu atropelado, se ele morreu de um tumor, se ele morreu de frio. Ele simplesmente morre e morreu. Ele não tem dono para ficar levando ele no veterinário, para ficar buscando ajuda. Percebe? E aí você vê um vira-lata na rua por um, dois anos, e você fala, nossa, ele faz anos que esse cachorro está ali. Não faz anos, faz dois anos só. E ele viveu talvez dois, três, quatro anos e morreu. É difícil você ver aquele vira-lata que tem 15 anos, tem 17 anos. Porque o ambiente na rua é muito hostil, ele é muito ameaçador. Mesmo uma cadela de rua que tenha ficado prêmia, que deu cria, ela vai ter que dar cria, sei lá, 8, 10 filhotes. Não são os 10 filhotes que vão sobreviver. Sabe? Não é os 10. Um vai morrer, o outro ela vai comer, o outro o cachorro vai matar, o outro o bicho vai pegar, o outro a pessoa vai passar, o outro vai ser atropelado, o outro vai se intoxicar, o outro vai pegar a carrapata, o outro vai ter anemia, e talvez um sobreviva. E as pessoas têm essa, acham que a cadela na rua criou e deu tudo bem. Não deu tudo bem, porque os animais que morrem nas ruas, ninguém fica contabilizando, ninguém fica vendo a qual a causa que o cachorro morreu. Sabe? Ah, o cachorro na rua, ele não é castrado, ele não faz vacina, ele não faz vermífico, mas ele sobrevive durante algum tempo. Ele não vai viver pra sempre daquela forma. Ele tem uma certa imunidade sim, pelo fato dele estar exposto ao ambiente. Então, é claro, ele pega um pouquinho de anticorpo aqui, um pouquinho de anticorpo lá, ele desbalanceia a flora intestinal dele aqui, ele pega vermes sim, ele sofre sim. Você vê os cachorros na rua magro, você vê aquele cachorro na rua esquelético, aquele cachorro na rua com aquele pelo todo perebento. Por quê? Porque ele tá com pulga, ele tá com carrapato, ele tá com sarna, ele tá com dermatite. Só que ele tem que sobreviver. Se ele ficar deitado e abatido, ele vai morrer. E quando ele morre, ninguém vai reparar que ele morreu. Ninguém dá falta que ele morreu. Entende? Então, é um mito você dizer que Ah, o cachorro vira-lata sobrevive, o cachorro vira-lata não tem veterinário e vive anos. O cachorro vira-lata fuça só lixo e vive bem. Não vive bem porcaria nenhuma, porque ele vive na rua passando fome, passando necessidade. Se entende? E as pessoas, muitas pessoas defendem. Pelo fato da... Olha só. Pelo fato da pessoa não querer ser responsável pelo próprio animal, a pessoa não quer gastar com veterinário, ela não quer vacinar o próprio cão, ela não tem coragem de balancear a nutrição do seu cão, ela não tem coragem de dar uma vacina boa no animal. Ela se defende dizendo que, ah, mas o cachorro na rua vive anos. Mas o cachorro na rua vira-lata é resistente. Mas o cachorro na rua não toma vacina e vive. Vive, lógico que vive, mas vive naquela porcaria de condição de vida. E quando ele morre, ninguém fica lá catalogando, olha, essa noite morreram 47 animais de rua. Ninguém faz isso. Porque quando o cachorro morre, ele pode ter morrido de qualquer coisa. Vai nas estradas e diz quantos animais a gente vê morto, atropelado na rua. Ninguém fica lá olhando para dizer do que é que ele morreu. Às vezes o cachorro já estava com um tumor. Às vezes o cachorro já estava com um nódulo. O cachorro tinha tumor de próstata. O cachorro já estava lá urinando sangue. Só que quem ficou olhando a urina dele para ver se está com sangue ou não? Quem ficou olhando a diarreia dele para ver se ele está com diarreia, para ver se ele está com verme, para ver se ele está com diárdia? Ninguém faz isso. Então, entendam que o vira-lata de rua, ele até tem uma certa resistência. Pelo fato de ele estar muito exposto a muitos antígenos e anticorpos do ambiente. E ele acaba criando as suas próprias células de defesa. E pelo fato de ele ser uma mistura de raças. Ele não é bom em nada, ele é mais ou menos em tudo. Isso dá uma certa resistência a ele, sim. Não quer dizer que um cão de raça, um cão criado em casa, seja menos resistente do que ele. Pouca coisa. Porque quando você começa a focar em uma coisa, você deixou de dedicar tempo a outra. É a história do instrumento que eu expliquei para vocês. Então, claro que um cão, quando ele seja muito puro, talvez ele foi aguçado para aquele gene, para ter aquelas características. Então, talvez ele não vai ter tanta habilidade de proteção de células de imunidade. Beleza? Espero que eu tenha conseguido esclarecer. Se você for meu aluno do meu curso de pós-responsável, deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu quero acompanhar. Se você chegou até aqui embaixo, quer o que no nosso vídeo, chegou até o final, se inscreve e deixa o soquinho aqui embaixo para eu saber. Garanto para vocês. Olha os demais comentários para você ver se tem muito soquinho ou não. Muitas pessoas assistem o vídeo até o começo, saem e não assistem o vídeo. Depois me mandam a pergunta. Doutor, é verdade que o cachorro vira lá até mais resistente do cachorro de raça? As pessoas não assistem o vídeo e depois deixam a pergunta porque elas querem as coisas mastigadas. Elas não querem nem mesmo ter esforços para resolver o próprio problema. Quanto com a sua ajuda, compre o nosso curso de pós-responsável, compre o nosso curso de adestramento canino. Seja meu aluno, conhece os nossos materiais e ganhe meu respeito. Tenha o seu diploma. Um grande abraço e até mais.